Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo testando os produtinhos da City Girls City Girls mandou vários produtinhos aqui pra gente testar juntos E antes que eu não esqueça, gente, tá rolando um sorteio lá no meu Instagram com os produtinhos da City Girls E o sorteio vai até dia 31 desse mês de outubro Então come lá e participa que dá tempo Vou deixar o link linkado aqui neste vídeo pra vocês, tá? Então City Girls andou lançando muitas coisas Aqui eu tenho três paletas novas, tá? Eu já fiz a minha pele, minha pele já está pronta Já fiz o sobrancelho tudo bonitinho Pra gente fazer realmente os olhos e no que interessa, né? Porque, gente, tem muito produtinho babado Se você tá curiosa pra saber que produtos são esses O que a City Girls andou lançando E o que eu vou usar na maquiagem aí comigo E bora tirar esse vídeo que tá da foda, ligar? Vem! Bom, meus amores, já trouxe minha tela pra vocês Então vamos agora começar o nosso tutorial Bom, a City Girls andou lançando essa paletinha aqui, ó Ela chama Total Effect E a minha é a 03, tá? Eu não sei se tem outras versões Mas a minha é a 03 Então vamos começar Vou pegar um pincel de sumar bem fofão, tá bom, gente? Então vamos começar usando essa primeira sombrinha aqui, ó A terceira de efeito mate, tá? Então vamos começar com ela Então bora lá Bom, meus amores, o primeiro marrom aplicado Como vocês estão vendo aí Agora vamos pro segundo Eu vou usar este quinto aqui, ó O marromzinho quinto com o mesmo pincel, tá? Então vamos aplicar ele agora Com o pincel agora E com esse mesmo marrom A gente vai fazer a parte de baixo dos olhos, tá? Fica poderoso, né, gente? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro pincelzinho, gente Deixa eu gastar ele aqui Deixa eu gastar ele aqui Achei E daí com essa corzinha mais nudezinha Que é a primeira Que ela tem um pouquinho de sentilância Mas não é tanto, tá? Eu vou aplicar a parte da minha sobrancelha, tá bom, gente? Agora eu venho com essa paletinha aqui Ela chama Shalden Ela é uma paleta de iluminador sombra e contorno Não considero, tipo, tudo isso Mas vamos lá Eu vou usar essa cor vintage aqui, ó Porque ele é um pouquinho mais escuro Mas ele tem fintilância Então eu vou pegar um pouquinho dele E usar só aqui no cantinho, gente, ó Só pra dar uma escurecidinha aqui de leve Feito essa parte, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar A sombra líquida Inclusive, elas estão aqui na minha mão Eu tenho mais bronze Ou mais dourada Ou mais granca E o delineador também Eu vou usar essa daqui como base Assim, tá? Porque eu vou aplicar o pigmento por cima Então eu vou vir com ela aqui Só no meio da minha pálpebra Peguei ela Agora eu vou pegar o pigmento Número 5 também Que ele é bem parecido com a sombra Ele tem a embalagem bem bonita Ele abre assim, ó E daí ele tem um dosador aqui Ó, que é pra você dosar a sombra Mas eu vou tirar o dosador Que eu vou pegar ela um pouco mais concentrada Tá, o pigmento Olha, lindo, gente Ai, meu Deus A minha unha tá tão grande Que eu não sei se eu consigo encostar Peraí, gente Vamos lá Vamos aplicar agora por cima Dessa sombra líquida aqui, ó Olha como é que fica Não se preocupem Que depois vocês vão ver o close Desse meio, tá, gente? Gente, olha o poder dessa sombra É muito maravilhosa, gente Maravilhosa Vou com o pincelzinho de sumar O primeiro que eu usei Pra dar um acabamento aqui, tá, ó E daí com um tolzinho mais claro, gente É... Daquela paletinha effect Eu vou aplicar também aqui Na parte do tentinho da lágrima, tá? Não vou, eles caem um pouquinho de pigmento aqui Mas depois eu vou limpar Olha só como o olho já tá ficando lindo, né? Eu já apliquei lápis branco E agora pra finalizar esse olho Eu vou colocar Máscara de cílios Essa volume glamour aqui deles Primeira vez que eu estou usando ela, tá, gente? Gente, amei essa máscara Ela é super fácil de aplicar E deixou meus cílios bem grandes, viu? Na primeira aplicação já amei Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o outro olho Colocar cílios postiços, meus amores E já volto aqui pra gente continuar a nossa maquiagem, tá? Segura aí Voltei, minha gente Olha só, coloquei os cílios postiços E olha esse olho, Brasil Acho que é um dos olhos mais bonitos Que eu já fiz aqui no canal, tá, gente? Bom, agora nós vamos testar uma coisa Que todo mundo fica louca quando vê Que é iluminador, né, gente? Esse tigreiro lançou uma paleta de iluminadores Bakedi chamada Strobe Olha só que coisa mais linda Ela está paleta Primeiro eu abri o designer dela Ela é bem bonita Ela vem com seis tons, assim, bem holográficos Tem um que é bem dourado, assim, meio limpão É uma coisa, assim, bem diferente Um é mais lilázinho Outro é mais rosado Tem mais dourado, enfim Acho que vai se adaptar em todas as cores de pele, tá? Então vamos lá aplicar, né Esse iluminador pra ver como que é Então eu vou escolher Ai, não sei se eu escolhi meu Ai, se eu escolhi mais champanhezinho Acho que eu vou escolher mais champanhezinho Então vamos lá, ó Vou pegar ele aqui E vamos aplicar pra gente ver A nossa primeira impressão aqui Como é que vai ser Gente, ela vem também com esse tom Que eu usei no rosto Aqui no meu cantinho da lágrima, tá? Que ilumina mais Olha só, Brasil Temos uma pele mega iluminada, gente Essa paleta de iluminadores é Incrivelmente linda Olha só Vou pegar algumas cores aqui pra vocês verem Como eles são lindos Olha isso, gente Olha isso Olha, vocês estão conseguindo ver o brilho disso É muito maravilhoso Eu uso City Girl Na mesma paleta desse chumbo E tem ela no sorteio, viu, gente? Bom, agora que eu já dei uma iluminada no meu rosto Eu vou usar o batom E o batom que eu escolhi, gente É esse daqui Duo De um lado Ele é assim Eu vou começar aplicando ele Tá? Essa aqui é a cor número 2 Agora eu vou vir com o pato por cima Que é o mesmo aqui O duo, tá? Voltei aqui, gente Com a nossa maquiagem pronta Vocês viram aí o close da humilhação da maquiagem, né, gente? Eu achei assim que essa maquiagem ficou muito, 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 muito linda Eu acho que é uma das maquiagens mais lindas que eu fiz aqui no canal Achei que esse pigmento, ele é maravilhoso Bom, vou dar aqui as minhas considerações pra vocês Eu amei de quebra essa paletinha Gostei da Shalda Apesar de eu ter usado uma cor só dela Eu gostei Eu vou usar mais vezes pra me ver Se a minha opinião sobre ela muda É a Magnifique Eyes Eu não usei nesse tutorial Vou deixar pra eu usar ela aí em vídeo de Testando maquiagens da 25 com vocês, tá? Mas é uma paleta linda Tem cores incríveis E esse tigre eu trouxeram várias coisas Gente, agora sim O que mais me surpreendeu foi A máscara de cílios Eu amei essa máscara de cílios Gente, vocês vão ver nas fotos lá no Instagram Ficou linda E assim O que ganhou meu coração, gente Sinceramente Foi os pigmentos Eu acho que Os tigres podem mandar os pigmentos Todos para mim A coleção inteira Porque eu quero Vou querer e vou ter o Rose Eles mandaram pra mim o 5 Que foi o que eu usei na make E mandaram também pra mim o 03 Uma cor linda de dourado Que eu vou usar em breve pra vocês também Tá? Eles lançaram também outros produtos Como esse daqui Que parece muito A embalagem da Kiko, ó É um Tilo de sombras Bem bonito Shine Veio na 3 Eles lançaram também Sombra para sobrancelha E lançaram também Duo, gente Então Muita coisa Eu gostei bastante dos batons também A cor tá bem bonita Eu recebi esse vermelho 05 Bem bonito E recebi o 02 Que foi o que eu usei Achei ele bonito Achei ele Não muda nos lábios Ele seca rapidinho E o cheiro dele é muito gostoso Bom, meus amores É isso Espero que vocês tenham aproveitado O tutorial que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Vai lá no Instagram E me siga Sem assistir T-Girls Participou do sorteio Quem sabe você pode ser a ganhadora De todas as maquiagens Que tá lá Que tá no barco, tá, gente Gostou do vídeo Favorita pra mim Já comenta aí Qual produtinho que você gostou Qual você vai comprar Qual você vai ter Vocês viram, gente Que coisa mais linda desse mundo Obrigada, T-Girls Continue mandando coisinhas aqui Para testar Com as minhas seguidoras Maravilhosas, tá Um beijo pra todas vocês Até o próximo vídeo Tchau Mua